Amados irmãos e irmãs, na festa do Antônio Padua, padroeiro desta comunidade, queremos acolher, queremos fazer uma prece especial para todos os Antônios e Antônias. Tem alguém? Algum Antônio? Tem alguém que apresenta aqui? Só uma pessoa, duas pessoas. Então vamos acolher, uma salve de palmas. Estávamos na procissão e cantava, não sei se era lindo ou se era um canto de Santo Antônio. Ó glorioso Santo Antônio, enchei de alegria no barco inteiro. Que Santo Antônio possa encher, não só o barco, mas as nossas famílias, a nossa vida, essa cidade de alegria. Que Santo Antônio possa encher os corações das pessoas que vieram aqui hoje, buscar uma graça especial. As pessoas que vieram buscar, pedir a sua graça, a graça de Deus, a nossa vida, a nossa família, o nosso barco, o nosso amor de Deus. Lá para o Santo Antônio, nosso amor de Deus. Quantas almas fez salva, milagre a São Antônio, nosso quadro negro, encheu de alegria, esse mar inteiro, encheu de alegria, esse mar inteiro. Encheu de alegria, esse mar inteiro. Por isso que a imagem de Jesus está sobre a Sagrada Escritura. Porque Ele anunciou, entregou Jesus, o verbo encarnado no nosso meio. Nós somos também chamados, meus queridos irmãos e irmãs, a ser os anunciadores da Boa Nova. A ser os pregadores da Palavra de Deus. Como foi Santo Antônio. Teve um grande carinho pelos mais pobres, os mais abandonados. E nunca deixava de anunciar o Evangelho. Diz a tradição que vocês sabem mais do que eu, vocês têm um padrão eu, sobre a fechão dos pães na missa. Que surgiu essa prática, por Santo Antônio, alimentar os mais pobres. Só que não era alimentar, por alimentar. Tem toda a diferença entre nós damos algum alimento e olhamos para a pessoa com o olhar do Cristo. E reconhecendo o outro, com o Cristo. E não, é como uma obrigação. Nós estamos no meio da parésima. Se eu ajudo uma pessoa que está fazendo necessidade, pobre, alguém que está passando fome, já cumpriu a minha parésima. É mais do que isso. O mundo tem mais fome de Deus, do que a fome de Deus. Porque se o mundo saciasse a fome de Deus, por que passava fome? Porque ele tinha a partir. Deus criou o vivo e o sol. A questão está acumulada. Tem cada vez mais que esquecemos de dividir. Ele dividia o pão. E ao comer o pão, as pessoas que tinham enfermidade, eram curadas. E as que não tinham enfermidade, saciavam a fome. No final da missa, vamos abençoar os pães que você entende. Para que sejam distribuídos. Mas o primeiro sinal é não levar uma bolsa cheia para casa. Não aprendemos nada de Santo Antônio. É distribuir com os mais pobres. É distribuir com o irmão. É partilhar. Mas às vezes, nós queremos acumular. Ah, é para a minha dia. Ah, é para a minha... Ah, queremos. Às vezes fica alguém sem levar. Estou que levamos. Mas quando partilhamos, não é se a quantidade vai fazer o milagre. Mas é a fé. É a fé que faz o milagre. Quando você é um milagre. Você se coloca... Tem tradição que pessoas colocam na farinha, na comida. Outras pessoas comem. Mas a fé não vai sair multigada. Então não pense em levar para o milagre. Um só se levar vai vir para muita gente. Jesus multiplicou e dividiu. Nós também podemos aprender com o Santo Antônio. Possuir intercessão, multiplicar e dividir. Pensando naquelas pessoas que não vieram, mas que eu posso partilhar com ele também. É a partilha. Isso nos ensina a partilhar. Se não conseguirmos partilhar com o pão de Santo Antônio, que se lembramos hoje. Imagina o dia a dia. Como é a nossa partilha. E quando partilhar, eu pensei com você. Eu lembrei de você na missa de Santo Antônio. E aqui está o meu pregado de mim. E a gente aprende a partilhar com os mais pobres. Eu passei a minha formação quase toda em São Paulo e ajudava na distribuição de alimentos para os moradores em situação de boa. Lá na sede. Às vezes estava distribuindo o que tinha e uma pessoa falava Padre, eu não quero. Porque eu já peguei em manhã. Ou seja, eu é uma pessoa. Porque ele pensou, mas eu já tenho de hoje. Eu não preciso acumular para amanhã. Será que nós pensamos assim? Os mais pobres, pensam que nós irmãs, nos ensinam a partilhar. Todos nós precisamos aprender a partilhar. Só que a sociedade capitalista nos ensinou a acumular. Assim que tem. Sem pensar no amanhã. Porque é isso que nós escutamos o Evangelho. É confiar no Senhor. Esse Evangelho é o Evangelho missionário. Dá confiança naquele que nos chama, naquele que nos envia. Sem precisar acumular. O Senhor cuida de cada um. E não deixa faltar das nossas mesas. Então, meus queridos irmãos e irmãs. Através de nós, Jesus deseja saciar a fome da multidão. Tanto a fome corporal como espiritual. Eu acho muito bonito o trabalho dos vizentinos que eles trabalham com o pão espiritual, a palavra de Deus, mas o pão corporal também. Eles não só apenas distribuem cestas básicas, alimentos, mas que fazem a partilha da palavra de Deus. Para que as pessoas possam saciar o corpo, mas também saciar o Espírito com a palavra de Deus. E é assim que o Senhor deseja saciar a fome através de nós. Jesus deseja ser pão para a vida. Esse fato de muita bem e em especial com os mais pobres. Os mais pobres, meus queridos irmãos e irmãs. Foi a consequência da vida de oração, do amor a Cristo, que levou Santo Antônio a fazer o bem, a amar os pobres. Cada vez que são mais passivos com os Jesus, vamos ter as nossas atitudes mais parecidas com os Jesus. O discípulo de Jesus, mesmo seguindo Jesus, aprendendo com Jesus, o Senhor, o Senhor, como te dão é grande, vamos mandar embora. Jesus corre para o abertura e para o paixão. Seu lugar, ele não consegue chegar com a fome que estão. O Jesus multiplicou. Dá em vós mesmo de comer. Ou Jesus me tem o que dizer. Dá em vós mesmo de comer. O que nunca vai faltar na nossa casa? O que vai faltar na nossa mesa? Quando há uma batalha, quando há confiança deste Deus que é providência da nossa vida? A ação da vida de Santo Antônio foi movida pela compaixão pelos pobres, que em Cristo aparece de maneira muito clara. O sermão de Santo Antônio Ele diz Ó ricos, torná-los amigos pobres, acolheiros em vossas casas. Serão depois eles, os pobres, que vos acolherão nos eternos sabedados, onde há beleza da paz, a confiança da consciência, a mudança e a tranquilidade na vida eterna. Hoje, acolher os mais pobres. No céu, os mais pobres irão nos acolher nos deixe Santo Antônio. Santo Antônio olhava para Cristo e conversava com Ele na vida de oração. Era um pobre, mas um homem cheio de amor pelos mais pobres pela ação. A nossa oração deve ser transformada em gesto concreto. Santo Antônio rezava e ele colocava em gesto concreto ajudando os mais pobres, olhando para os mais pobres e partilhando o seu nome. Dizem, quando Santo Antônio fez a partilha do pão no superior do convento do cozinheiro, aliás, ele procurou os pães na hora da refeição e não tinha mais nada e ele ficou desesperado porque era hora do jantar, não tinha pão. Santo Antônio tinha dado todos os pães para os moradores do assento de rua e ele diz, volte e olhe novamente. Ele vai para a despensa e olha de tantos pães que ele consegue alimentar todos os fracos e distribuir para todos os moradores ao redor do convento que ele assombra do pão. Isso é milagre da partilha. Isso é milagre de Santo Antônio que nós também podemos fazer todos os dias partilhando o que nós temos. O Evangelho Santo Antônio carrega a palavra de Deus, carrega o Evangelho vivo, encarnado. A sua vida foi completamente dedicada à pregação. Foi o grande pregador da boa noite. Ele disse, se prega Jesus, ele comove os corações duros. Se prega Jesus, ele comove os corações duros. Muitos corações duros encontramos às vezes na nossa própria casa. encontramos pessoas do coração duros que precisam ainda pregar Jesus Cristo para que possam lutar que ele possa tocar nesses corações duros. Se o invocas, aleviais as tentações amadas. Se o pesas, iluminar até o coração. Se leis a Sagrada Escritura, saciátria a vida. E nós precisamos ler a Sagrada Escritura, precisamos viver a palavra de Deus. Todos os dias a palavra de Deus tem aqui nos ilumina. É na palavra de Deus que encontramos força e inspiração para fazer o bem, para fazer tudo o que Santo Antônio fez neste mundo. A vida de Santo Antônio é marcada por uma profunda emoção a Deus, por uma hospitalidade singular, de transmitir a mensagem do Evangelho de forma tão simples, tão acessível a todas as pessoas. Ele era um pregador extraordinário, reconhecido pela sua sabedoria. Suas palavras tocavam profundamente nos corações das pessoas, levando-a a converter-se e viver uma vida mais próxima de Deus. Será que é a nossa vida também? Será que é a nossa pregação? Será que o nosso prestigio de vida também leva outras pessoas a mudar de vida? Outras pessoas a se converter e seguir Jesus Cristo mais realmente? Precisamos aprender com o nosso Padreiro a mover os corações. Outra parte do sermão de Santo Antônio do século XII, Ele diz quem está repreendo o Espírito Santo fala várias línguas. Quem está repreendo o Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo a saber a humildade. Só vamos conseguir mover os corações quando aprende a ser humilde. Só com a humildade conseguimos mover os corações para Deus. Depois, a pobreza. Precisamos de ver a pobreza. A pobreza não é ter nada, mas é ter o necessário. Muita pessoa em acumular, mas de ver uma vida desapegada. Depois, a paciência. Se nós tivermos paciência, não vamos conseguir comover os corações com a Palavra de Deus. É preciso ter paciência com as pessoas para que também possam mudar de vida. Para que também tenham tempo para fazer a experiência com a Sagrada Escritura. E, por fim, é preciso também saber ser obediente. Ter obediente. Precisamos ser pessoas obedientes a Deus. Pessoas que refaz todos os dias a aliança com Deus. falamos estas línguas quando os outros as veem em nós mesmos. Falamos estas línguas quando os outros veem em nós humildade, pobreza, paciência e obediente. Será que as pessoas conseguem ver isso em nós? Será que nós somos humildes? Vemos a pobreza, a paciência, a obediente. quando começarmos a falar estas línguas, as pessoas vão ver em nós. A palavra é viva quando as obras que falam e diz Santo Antônio. César, portanto, os discursos falem as obras. O mundo está cheio de discursos bonitos. É preciso ter agora as obras. Discurso bonito não saciar a fome de ninguém. O que vai saciar é colocar em prática aquilo que pregamos, aquilo que escutamos. Isso sim, vai saciar a vida de muitos. Estamos saturados de palavras vazias. De obras é preciso. Se estas palavras falem as obras. não podemos ser uma humanidade vazia de obras. Por esse motivo, o Senhor adicionou a figueira que não encontrava fruto nenhum. É apenas folhas. Não podemos ser apenas folhas. Precisamos da fruta. Santo Antônio faleceu aos 35 anos e em seu último suspiro de vida ele disse vejo o Senhor. Vejo o Senhor. Não precisamos agora dar o último suspiro. Mas ao sair daqui vamos ver o Senhor. Vamos ver o Senhor caído. nas calçadas dormindo e é preciso ver o Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia do Glorioso Santo Antônio nos leva a refletir sobre a missão. É um tema que não pode ser esquecido pois é fundamental na vida cristã. A igreja é por natureza missionária. se a igreja deixa de ser missionária deixa de ser a igreja de Cristo. Somos uma igreja missionária. Cristo é o grande missionário e nós também queremos ser. Eu desejo o Papa Francisco uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja samaritana. Mas em que consiste o chamado do discipulado missionário? A liturgia da Palavra de hoje nos dá essa resposta. O evangelho escolhido para hoje da missa do Antônio envio dos outros 72 discípulos. É a piramais agora dos 12. 72. Ou seja, quem sou em 72? Somos nós. Por isso que não dá nome. Nós somos enviados agora para anunciar o evangelho, para anunciar a boa nova. O Senhor conta com cada um de nós para anunciar esse evangelho o reino de Deus. O reino de Deus começa aqui. Começa agora. A Virateta é a final conclusão do que iniciamos aqui. Vamos, meus queridos irmãos e irmãs, anunciar esse reino mais como um reino de justiça, de paz, de igualdade, de fraternidade, de perdão, de amor, de compaixão. Esse é o reino que nós somos enviados como missionários. Mas, disse o evangelho, Jesus enviou para que fosse dois a dois. Ou seja, a missão não é individual. A missão não é minha. Eu não posso anunciar sozinho, anunciar do outro. Porque, às vezes, cansamos, ficamos desanimados e, quando estamos com outra pessoa, tem um companheiro que vai me ajudar. Ele vai me levantar quando estiver desanimado. Por isso, Jesus envia dois a dois, com essa missão de anunciar o evangelho. Não podemos ser uma comunidade individualista. A missão é feita na comunidade e em comunidade. que não é missionário na comunidade, não consegue ser missionário em lugar nenhum. Não precisamos ser missionário na comunidade. Depois, sim, podemos sair. Eu sou de uma congregação missionária. Mas eu não comecei a ser missionário na congregação. Nós somos missionários pelo batismo? E quando anunciamos na nossa comunidade, podemos anunciar também Jesus, o reino de Deus também fora. Podemos ser uma grande igreja missionária, uma grande comunidade, mas a missão começa na comunidade e da comunidade se espalha. Às vezes, queremos ser missionário na outra paróquia, mas a nossa necessita. Muitas vezes, nós não somos missionários na nossa comunidade, queremos ser juntos. É a nossa primeira missão, é na nossa comunidade. Depois, sim, vamos para lugares mais distantes, mas comecem a ser missionários na sua comunidade. O Evangelho de Lucas diz que Jesus enviou a sua frente nos 72 para a cidade e o lugar onde ele mesmo deveria ir. Ou seja, a missão significa saída, que se estende a tantos lugares para visitar, para expulsar os demônios, para curar os doentes, que se acomoda na pastoral, no único serviço, a vida inteira, não aprendeu nada da vida missionária, o sentido verdadeiro da missão. é preciso mudanças, deslocamentos, às vezes, nos acomodamos numa pastoral, a vida toda estamos satisfeitos, mas é preciso mudar, é preciso avançar para as águas mais profundas. Claro que é dolorido porque estamos acomodados, mas a missão nos oculta é isso, por isso que a missão é dolorosa, porque existe mudança, mas é necessário para o crescimento da missão e o crescimento da pessoa na vida missionária. A missão é, portanto, urgente e desafiadora. Há muitos obstáculos, muitas dificuldades a serem enfrentadas para poder colher os frutos. Às vezes, nós vamos partir e vamos conseguir colher os frutos. mas nós lançamos a semente não para nós, mas para outras pessoas. Outras pessoas irão colher os frutos da nossa vida missionária. Talvez aí não seja a hora de colher. Talvez os frutos ainda sejam entre espinhos, entre pedras, nas regiões mais difíceis, mas alguém um dia vai colher. O missionário que não estiver preparado vai desistir da missão por não encontrar e não colher os frutos. É preciso continuar lançando as sementes. Seja preocupado com a colher. que não está ciente da dificuldade da missão pode ser evoluído pelos loucos. Os loucos é preciso serem enfrentados na missão. Assim, é preciso estar preparado e para enfrentar o louco devemos estar cheio de fé, de formação, da palavra de Deus e do destrojamento. Sendo assim, Jesus pede a cada um de nós não é as bolsas, sacolas, sandálias, não perca muito tempo pelo caminho e para a missão. Não é luta as bolsas. O importante é que se transforme a palavra de Deus. Essa é que Ele vai nos alimentar e vai nos conduzir para onde Ele mesmo deveria ir. Então, meus três irmãos e irmãs, vamos sair daqui com essa consciência que todos nós somos missionários. mas vamos começar na nossa comunidade, na nossa casa e depois vamos deixar o Senhor nos conduzir para onde Ele mesmo deveria ir. Convido vocês a rezar comigo dizendo assim, queremos ser uma igreja solidária e em saída. Queremos ser uma igreja solidária e em saída. No espaço de Santo Antônio de Pado. No espaço de Santo Antônio de Pado. Agora foi bom, vamos ficar de pé para dizer que a missão exige sair, exige desafio, exige deslocar, se levantar para anunciar a boa nota. Vamos novamente dizer assim, queremos ser uma igreja solidária e em saída. Queremos ser uma igreja solidária e em saída. Nos passos de Santo Antônio e em saída. Amém. Amém. Amém.